Fala galera, quem fala JPGhost08 E hoje estamos fazendo o terceiro episódio de Skyrim Remaster E nesse episódio galera, a gente vai virar um caçador de recompensas É isso ai, me ouviram bem, vamos virar um caçador de recompensas Ótimo, ok, mas olha só, sabe porque? Nossa grana está muito baixa, mil e pouco não ajuda nada Ou 500, não sei, é mais ou menos isso O que importa é que, vamos sei lá, tenha uma certa quantia de dinheiro Ou quer dizer, pepitos de ouro para, sei lá, comprar itens novos Ou quem sabe no lugar tem novos itens para pegar É, provavelmente pode ser sim Bem, por nossa sorte tem um bar que fica bem na nossa frente Pera ai, pera ai, 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 ai Ah, um coelho, pera ai, uma, ué Galera, relaxa, é só um bug, isso não vai nos atrapalhar Com certeza não vai nos atrapalhar mesmo não, porque Eu não vou ligar, porque eu ligo, mas não é só um celular tão sério assim não Então beleza, ok Agora a gente vai entrar na cabana E para receber nossa primeira Missão como caçador de recompensa Vambora Vai começar a nossa aventura de caçador de recompensa também Beleza, ah lá, entramos no bar Ótimo, agora vamos falar com a Pobre Rogi Estão se voando para o trabalho, sabe de alguma coisa? Aqui, olhe Alguns dos homens de Jarls vindo e deixaram esse barco Ok, vamos ver o que está escrito Ok Deixa eu ver Como eu acho que todos os homens e mulheres Fisicamente capazes de extremamente Para enfrentar bandidos encontrados nos Esquerda de Jarls vindo e blá 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 Dando uma recompensa ser dada A qualquer um que mata o dedo do bandido Ah, beleza Ok Vamos marcar a nossa localização Está localizada Onde está localizada Ah, está localizada onde a gente Começou nossa aventura Para bem, para quem não assistiu Meu primeiro episódio da minha série Um outsider A gente começou nossa aventura numa prisão abandonada Quer dizer, não foi muito, sei lá Muito agradável No nosso começo Mas Vamos a viagem rápida Para Que já Acabar com o líder dos Líder dos Líder dos bandidos Quer dizer, um deles Porque Por volta ainda do mundo Existem vários Então Hora De começar a caça O bandido E também A nossa jornada Para virar De caçador de recompensa Beleza Chegamos Ah Velhos memórias Agora vamos fazer o Jerônimo direito Jerônimo! Ah Ai Agora Ai Ai Meu Deus do céu Odei para que eu entrei na minha boca Mas por fim Vamos embora Beleza? Ah Ué? Tinha uma outra fortaleza Hum Mas Eu vou deixar outra fortaleza Para Sei lá de quem Para Para Mais tarde Beleza? Hoje A gente é caçador de recompensa Então Nada de distrações É Agora vamos pegar pesado Ó Vamos acabar tudo Os bandidos É Ok A gente já tá chegando no local E agora Podemos enfrentar os nossos inimigos E Ai Não 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 tá aqui Ai Eu dei esse mapa Que Mostra que a gente tá perto Mas na verdade não Que a gente tá Tão quente Tão quente Tão quente Ae Vale o mapa Ae Encontramos o Outra Danger Para a gente matar Pegar as coisas E matar qualquer um que aparecer É Beleza Eu não vou abrir Então Vambora entrando Ok Nossa Isso aqui tá muito escuro Pera aí Vou pegar uma tocha Pera aí Eu tô esquecendo Eu tenho a travel lettering Vamos mod Ok Não tem ninguém Eita Dois bandidos Beleza Vou me equipar com Com minhas flechas E Eu tinha esquecido Que eu não tinha flecha Então Vamos ver É Correndo Que maluco E matando Ai 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 Opa Ae Começa Uh Não é tão fácil assim Matar um bandido Mas com a gente Tá easy Ae Flecha Chave Casua Moedas Beleza Ufa Nossa Uh Porção Queijo Hum Queijo Um Pão Sei lá Uma dica Quando você acabar com as explosões De cura Qualquer Que parecido Assim Você pode usar comida É Talvez pode engordar um pouquinho Mas ajuda a mim Ok E também contei Doze inimigos Pode fazer ataque stealth Beleza Fogo! Faz o que? Espera ai, espera ai Estou só praticando Beleza? Ae! Fogo! Sacanagem! Beleza! Ae! Conseguei! Slow motion! Boom! Peguei! Eu não dei certo Ah, esquece Agora só Beleza? Ok Tudo bem Puta! Que saco! Que droga! Isso é muito saco fazer isso, hein? Meu Deus do céu, isso é muito irritante! Ae! 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 Amentamos um pouco nossa skill Mas... A gente não vai usar de dois mais Mas quando chegar a hora de Botar assim de uma mão Vou pensar em usar de dois mais Beleza? Vai! Sacol é! Ai, não tem que acontecer Que acontece! A gente está quase acertando BAM! Ah! Pelo menos aumentou nossa escrutividade Beleza? Ok, acho que vamos correndo E já equipar Com nossa espada e escudo Então VEM MONSTRO! Pode vir! Vaiá! Deixa eu ver assim Ah! Ouro! Ah! Minha espada está de boa com isso Tudo! Ah! Pfff! Amadilha de... Baixa classe, ó! E filmar aquelas mais modernas Não de... Jogar pedra! Ah! Pera aí! A gente está na era médio então Ah! Esquece! Beleza! Pode vir! Pode vir! Pode vir! Pode vir! Pode vir! Ae! Matou! Beleza! Pegar! Pegar essas flechas! Beleza! Conseguimos! Isso aí! Que isso! Cerveja! Tá ótimo! Ok! Agora entrando O outro buraco Beleza! Entramos! Ai! Que coisa chata! Ih! Tem gente aí! Ok! Vamos ver! Ai! Ai! Droga! Fiz na hora errada! Vem! Vem! Cai dentro! Pode vir! Pode vir! Vamos matar todo mundo! Ai! 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 Pera aí! Ai meu filho! Pera aí! Sei que a gente está lutando! Mas pera aí! Você quer seus amigos! Uh! Coisa para vender! Agora tua vez! Morre! Opa! Hum! Obrigado por esperar! A sua morte! Beleza! Já peguei as coisas! Bem! Vamos entrar! Nossa! Quanto talher! Rapaz! Que pouca! Pouca pessoa! Vocês usam muito talher! Eu hein! Uh! O ouro! Cura! O escudo normal! Deve estar se perguntando! Por que eu vou pegar o escudo normal? Bem! É porque eu posso fazer duas coisas! Um! O mágico! Um! Eu posso vendê-lo! Ou! Dois! Eu posso! Eu posso! Extrair sua magia! E colocar no escudo melhor! Eu vou fazer isso na hora! Beleza! Não! Não! Nesse episódio! É! Morreu! Nossa! Esses bandidos acham que são bem ricos! Mas são pobres! Todos eles! Vão pagar caro! Ah! Beleza! Peguei! Eita! Matriz de biuxo! Ah não hein! Beleza! Uh! Tem uma mira! Mas não é tão forte do que a Imperial! Vamos ver! Eita! Esse cara tá meio desarmado! Quer entender a piada dos braços? Comenta aí! Beleza! Ok! Vou equipar... Um Largo! Ok! Vamos jogar bem fortinho! Pra ninguém nos perceber! Ok! Fogo na mira! Fogo! Pfff! 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 Aeee! Beleza! Eita! 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 Ah! Eita! Seu desgraçado! Morre! Morre você! Morre você! Morre você! Desgraça! Não! Que que é isso? Só encosta desse bandido soca a sua e... Cerveja! Ok, vou aumentar meu vigor! Bem, o último episódio, já que a gente tem boas vantagens, hoje vou só utilizar uma. É, vou só utilizar uma. E vou deixar para a outra, beleza? Ok, vou levantar! Beleza! Eita! Como é que... Como é que... Meu Deus do céu! Como é que a gente sabe que saiu? Meu Deus do céu! Que inesperado! Peraí meu! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Agora temos que matar outro! Pode vir! Ué! Atacando! Ah! Mas que quando a gente soltar a vida dele... Mas que ele não quer nos atacar! Bom gato! Bom filho! Mas não é o principal! Prepare-se para morrer ali! Boa é que é dele! Ah, tá aí? Ah não! É um bandido normal! Lá está aí! Agora um x1! Eita! Que desgraça! Meu Deus! Ah é? Ah! Ai! 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 Viou da mão! Vitalic! Babaca! Vitalic! Beleza? Nossa! Que vergonha! Beleza! Vamos sair daqui! o bicho vai pegar beleza bem vamos embora para a saída tem mais bandida qual é vem mata todos eles joga e mais flecha e mod mais flecha ai ai é os bandidos são muita porcaria nem necromânticos nesse level mas durante um tempo quando a gente aumenta o nosso level as coisas vão ser bem diferentes ai pode ser mesmo que beleza ah que coisa mas pelo menos a gente conseguiu cumprir nosso primeiro contrato agora é só pegar a recompensa e ó galera tem que explicar uma coisa sobre a recompensa ó quando a gente ta no level 1 entre 1 e 5 a gente não recebe sei lá mil ou dois mil no normal a gente recebe só sem pepitas de ouro então só acostumando para ninguém ficar tão impressionado beleza ok então beleza agora que chegamos no bar ai agora deu muito sono então acho que é melhor dormir do que continuar nossa jornada ai é bom bem em tempo como esse é melhor tirar uma bom leve soneca depois de uma longa viagem e aventuras é luis cameron você pode dormir a hora que você quiser se for de tempo as pessoas beleza ok esse não é meu quarto confundi bem eu ia dormir com os anjos então boa noite bom dia bem o que eu tava dizendo ah é mesmo agora vamos para Witherwood para a gente receber nossa recompensa de 100 peças de ouro bem em Witherwood é um lugar onde tem habitado pelos stone cloaks e o seu rei é alfrican stone cloaks ou na linguagem de skarim o rei é jaw só afirmando mesmo beleza ok beleza agora vamos para o rei vai ser bem legal já estamos chegando ao rei nossa de noite parece nossa um mod de gráfico parece muito legal essa é a mesma vocês tem que abaixar o mod e se vocês quiserem um vídeo que eu mostrasse todos os mods que eu estou usando para talvez que alguns estiverem com o hotspot 1 e quiserem jogar skarim com os mods que eu estou usando deixa comigo se quiserem comentem nos comentários beleza ok já estamos chegando lá em Witherwood oh o grande reino do gelo e peraí e peraí 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 um dois três peraí quatro cinco seis sete tem o sete aqui embaixo e oito é são oito é o oito um dos oito reinos de skyrim vem vamos tentar não oh e eu confundi o nome não é Witherwood é hydrant é porque eu confundi o nome com outro reino de gelo mas sei lá quando a gente está numa sei lá uma cidade lá tem mercadorias coisas para vender ou outras missões para ganhar novos itens ou massacrar inocentes brincadeira essa última parte é brincadeira relaxa assassino tem psicopata relaxa ou será que não ok agora vamos falar com o sei lá o conselheiro de alfa cristão clark aqui queridos bandidos pesquisitos avanços da morte só 100 moedas então galera eu espero que vocês tenham gostado do vídeo não se esqueça de deixar o like se inscrever no meu canal se for novo e compartilhar para a gente chegar aos 200 inscritos então galera fui bGO quem sabe b b �